Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay, hoje trago-vos aqui em primeira mão Mortal Kombat 1 Another Realm está a fazer o Online Stress Test, está a testar a capacidade dos servidores O jogo está para sair em Setembro, em Agosto vai ser lançada a Beta, digamos assim a todos que fizerem pré-hora do jogo Deverá ser o conteúdo deste stress e vamos ver como é que funciona, já tive aqui a fazer umas batalhas Temos aqui dois modos, o versus online, já lá vamos, se houver jogadores, não sei quantos jogadores aqui há neste momento Mas aqui o Classic Tower, se para a gente dar aqui um cheirinho a solo, funciona bem E então temos disponível Sub-Zero, Kenshi, Kitana e Liu Kang O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher o Classic, Sub-Zero, uma personagem, uma das minhas favoritas E obviamente que temos aqui os três personagens de suporte, há de ser este roster todo Temos o Jax, a Sonya Blade e o Jax Eu vou escolher a Sonya Blade, outra personagem original CPU Difficulty, Midian Vamos lá E então, uma oportunidade para vermos aqui um bocadinho do gameplay, muito ansioso para os jogadores de Mortal Kombat Este é o ano dos jogos de combate, tivemos Street Fighter 6, que sou no canal há pouco tempo a review, que podem ver Então temos agora aqui esta mini-dem Olha só as animações, começa logo Eu também tenho a Sonya para ajudar A Ezra, olha, então me saltaste por cima deles É assim Bem, isto é a segunda vez que eu estou a jogar, malta Portanto, como é que será? Oi, Clone Gel Derreteu-me com fogo, sério Está tão fluido, meu Deus Olha-me só a fluidez disto E as animações de trás O jogo está com um ambiente ainda mais fotorrealístico Bem, eu praticamente não mexi nele Ando aqui só a curtir o cenário E temos que bater neles Bom, estou boca aberta com a qualidade gráfica disto Tonga Saudades que eu tenho Quem é que se lembra do Toasty? Toasty Será que eu consigo fazer uma bala de fogo? Ah Um martelo De gelo Epá, somos todos poderosos A Sonya passa sempre por cima deles Vai lá, acerta lá neles Só assim Ou seja, eu tinha que fazer um up E depois ela é que dava, não era? Ai, meu Deus O que é que é isto? Vem aí, vem aí Vem aí Opa Uma finalização É tipo o X-Ray, se não me engano X-Ray Ah, e agora? Não sei Está tão bom isto Continua, pois Bom Vai combater Agora vamos com o Kenshi Sonya Kenshi é uma personagem cega Mas lá está Combatentes cegos Cegos não têm nada, não é? Mas a gente sabe Ele tem este A espada mística Olhem só os cenários lá atrás Meu Deus E a fluidez do jogo Eu acho que estou surpreendido É que isto está Está com uma fluidez Ok, vamos fazer uma coisa Assim E Pai, ela Nunca acerto com ela, meu Ok Congelado Calma Calma Pem, pem Punish Gelo Oi Shit Fizeram Um X-Ray Que violência Fatal blow Eu também tenho Também tenho Kegs Júlias São um bocado de baterias Destas Estes ataques Finalizações Antes da finalização Super fáceis De ativar Claro que ganhei Não consigo mandar um gelo clássico Já não me lembro como é que é É lá Paquete, meu Está-lhe o fantasma dele Eu estou a tentar fazer contos, mas sem querer marcelar os botões Eu estou a tentar fazer contos, mas sem querer marcelar os botões Não sei como é que fiz isto, mas funcionou qualquer coisa Siga, terceiro Caetana e Jax O Jax O Jax aqui nesta versão tem braços, já viram? Não tem os braços biónicos Olha Ainda não lhe arrancaram os braços ainda Certo? O Jax tinha Tinha próteses Não tinha braços Como sabem, malta Another Run fez um reboot completo Há muitas Origens de personagens Completamente Fora daquilo que a gente os conhece Por exemplo O Scorpion e o Sub-Zero agora são irmãos Não Não são inimigos como antigamente E portanto Há aqui muita coisa diferente A Caetana e a Millennia continuam feias debaixo da máscara Provavelmente Jesus O Jax não precisa de braços biónicos para despartir todos Dobeu Mas eu tenho este golpe Bateiro Foste Como é que se ganha? Jesus O YouTube vai-me censurar tanto isto vídeo, malta Bora Ah, como é que ela descongelou? Até congelei Até congelei a personagem De suporte Se não me engano Ela não se deixa congelar Bolas Já foste Anda cá, vá Lindo Não me lembro de nenhuma finalização Mas pronto Mais um Só falta mais um Combate Sub-Zero e Kano Kano também é uma personagem bem antiga Continua mais ou menos com a mesma espécie Que aquele olho biónico Não, não, mano Era isso que eu queria fazer Como é que isso se faz? Será que isto tem em lista? Tem Não, 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 não Não, não Só isso Ahá Como é que se chama a habilidade? Estava a tentar saber Permafrost Portanto, malta Está aqui Será que há aqui Special moves Camion moves Ah, o camion dá para combinar com as direções Olha, não sabia Special moves Ice clone Quadrado Ok Fatalities Vamos fazer um fatality Baixo-baixo-triângulo 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 Ice clone aprendi Baixo-baixo-triângulo Eu vou me esquecer Upi Dusty Dusty Então, Kitana Kitana Sonia Ah, bom Agora já combina o botão Shit Boa, bem jogado Baixo-baixo-triângulo 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 Ah, já está tudo Ele fica como um escudo Uh, toasty Shit Ah Boa Shit Ah, não Não tem energia suficiente Mas bom Ver a animação dele Baixo-triângulo Ah, consegui Oh, oh Oh, oh O meu primeiro Fatality Oh, oh Ainda vai ir deslizando Oh Já está Thank you for playing Balta Fizemos a torre Mini torre Quatro andares Deu para ver aqui Um bocadinho De como é que é Eu vou deixar Se calhar vou fazer outro vídeo Digam nos comentários Se querem outro vídeo Só a jogar online Ainda vou experimentar a seguir Mas por este Ficamos por aqui Só com esta tower Espero que tenham gostado Esta primeira impressão Do jogo A adrenalina Mortal Kombat Está tão bom Eu sempre gostei muito Da série Sempre foi a minha favorita De combate Mas este ano Entre o Street Fighter 6 Também está excelente Vai haver muita coisa aí Acontecer em termos de Fighting Games E este Mortal Kombat 1 Está realmente Por esta amostra Bastante boa Quero saber como é que é a história Como é que é a integração Que nos últimos episódios Temos visto Narrativas muito bem Justificadas O salto Entre as personagens Que controlamos E vamos ver Este Mortal Kombat É um verdadeiro reboot Pelos vistos Há aqui obviamente Uma forte Importância Da história Digamos assim Para haver um reboot Que justifique este reboot Estou muito curioso para saber Devem nos comentários O que acharam Se querem então Um segundo vídeo Só de combates online Obrigado por assistirem Não se esqueçam de deixar Um like para apoiar este vídeo Obrigado por assistir mais uma vez E vemos-nos no próximo Grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL